Eu diria que a educação vai ter uma revolução nos próximos anos, até por uma razão muito simples, que é, com esta história da pandemia, nós tivemos, pelo mundo todo, uma quantidade, milhares de empreendedores, de executivos de empresas tecnológicas, que ficaram fechados em casa, a ver os filhos, frustrados a ter aulas online, e esta malda toda olhou para aquilo e disse, eu sou capaz de fazer melhor que isto. Todas as empresas com que eu falo estão a pensar em sistemas híbridos, presencial, remoto, ou pelo menos dar a flexibilidade aos seus colaboradores para escolher onde trabalhar. Na educação ainda não é muito clara que modelos vão ser, vão vingar. Se o Platão entrasse numa universidade tradicional hoje em dia, sentir-se em casa, não mudou nada. Quando há muita reorientação, inibir a inovação. O modelo tradicional das universidades, meter 100 alunos no anfiteatro para ouvir uma aula teórica e depois, de vez em quando, fazer uns testes, não existe por ser pedagogicamente bom. Existe porque era a única tecnologia prática para ensinar grande número de alunos. Há uma série de estudos que mostram que a taxa de retenção de conhecimento no fim de uma aula teórica de 1 hora e 20 minutos é de entre 5 e 10%. As taxas de retenção verdadeiramente grandes, ao nível acima de 50%, vêm de fazer trabalhos com aquilo que se aprende, trabalhos sobretudo em grupo. Simplesmente este tema de permitir que os alunos aprendam ao seu ritmo é uma vantagem inacreditável. Se me perguntares qual é o skill fundamental para os próximos 30 anos, é este, é saber aprender a aprender. Até porque a educação é, de facto, o único elevador social que existe. É muito diferente os alunos que estão numa casa confortável, com bom acesso à internet, com acesso a todo tipo de conteúdos, de outros que não têm nada disto. Obrigado. E aí Obrigado.